Olá, eu sou o Riva, sou de Santos, tem sido um privilégio chegar aqui e ver o trabalho que já tem sido feito pelo 8 anos. Não é fácil olhar as crianças e ver tanta necessidade, mas ao mesmo tempo é tão confortante receber o amor deles. Você chega aqui achando que você vai fazer diferença na vida deles, e de fato você faz, mas o que eu tenho percebido é a diferença que eles têm causado na minha vida, são crianças super amorosas, às vezes é difícil deixar a família em casa, mas o fato de sabermos que nós estamos sendo abraçados também por todos vocês que suportam, que apoiam esse trabalho, nos conforta. Existe muito a ser feito ainda, mas já percebi que um grande passo foi dado, e o trabalho não pode terminar aqui. Então, assim, do fundo do meu coração eu espero que isso não venha sendo simplesmente uma mensagem que você venha a esquecer, mas que você possa compartilhar. Não deixe essa chama apagar. As crianças dependem de nós, dependem de cada um de nós. Ok? Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.